Olá meus netinhos! Tudo bem? Hoje vamos tentar aqui desvendar quais locais completamente novos seria esse que a Rockstar tá falando, hein? Da nova DLC? Você não tá sabendo não, meu filho? Pode, deixa eu te mostrar aqui, ontem saiu uma postagem lá no site oficial da Rockstar, né, meu filho? Que em breve nós teremos uma atualização no GTA. Vai ser um negocinho mais pequenininho, né? Que nem diz aí, mas também tava falando, meu filho, que no próximo ano vai vir uma parada muito louca, né, meu filho? As próximas semanas vai ser um negócio mais de lésbios e até o final do ano vai ter uma mudança muito grande, né? Um local completamente novo. Que local seria esse, né? Seria um mapa? Tipo o de North Yorktown? Eu acho que não, né? Completamente novo, um nome pra agir, né? Seria interessante? Seria, porque poderia botar novos empreendimentos aqui. Uhuuu! Se liga só aí, meu filho. Mas eu penso que, opa! Se for um local completamente novo, se tratando de mapa, né, poderia trazer um negócio mais interessante, como reviver a Vice City ou Las Venturas, né? Quem sabe alguma coisa assim do San Andreas, que também foi o maior sucesso. Então, eu acho que esse mapa aqui, já deu, né? Apesar de que ainda tem uns cantinhos aqui a explorar, né? Se você não conhece, vovózona gosta disso, meu filho. De mostrar pra você, ó, as coisas que geralmente a gente deixa passar despercebida, né? Mas vamos ao que interessa, né? Uma outra coisa que poderia acontecer, que não seja um mapa, né? Seria esse prédio aqui, né? O The Miley. O clube aqui, minha filha. Fala-se muito que esse prédio aqui pode acontecer algo semelhante ao que aconteceu com o Cassino, né? Aqui eu acho que é um pouquinho mais viável, né? Local completamente novo, não necessariamente, porque ele fala que vai levar as Heists, né? Que ele fala de sucesso lá, pra um local. Então, pode ser simplesmente um prédio também, né? E quem sabe se fosse esse daqui, ó, fica localizado aqui, bem no centro, inclusive, ó. Não sei se você conhece, né? Mas o que é que nós vamos estar abordando, né? O canal da vovózona não é um canal, assim, informativo. Eu não trago essas paradas, tá? Eu sou um amante de GTA e gosto de explorar esse jogo, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui nesse vídeo, né? Não é falar sobre o que vai vir, não. Até que ninguém sabe, meu filho. Só Rockstar. É tudo especulação, viu? Mas o que a gente sabe, né? É que dá pra explorar isso aqui, meu filho. Esse prédio aqui, que provavelmente seja o futuro aí, atualização, né? A futura atualização da DLC. Dá pra entrar nele, sabia não? Tu vem aqui, ó, desse lado aqui, de frente ao FIB. Conhece a FIB? Sabe como é que entra lá? Sabe não? Vou deixar um cardzinho aqui, meu filho. Vovózona te mostra. Ali o Maze Town, sei lá o meu nome desse diálogo. Então, você vai vir aqui, sim, nessa parada ali. E a gente vai entrar por ali, assim, ó. Vovózona tem uma porta, né? Meu filho. Nós vamos usar o nosso jeitinho, né? Meu filho. E como é que eu faço, Vovózona, pra ir pra lá? Essa é a parte um pouco ruim, né? Você vai ter que pular aqui. Vai ser tipo assim, ó. Então, vem aqui e se joga. Mulher! Desce a mulher! Mulher! Isso pode acontecer. E morreu! Tá, não se preocupa se isso acontecer com você. Mas Vovózona vai te mostrar aqui pra ele. Tentar evitar isso aqui, sabe meu filho? É lá que nós vamos. Então, o que é que você faz aqui, ó. Usa todo o cálculo matemático. Mede esse pau. Pega esse pau aqui, que no caso é o meio. Pega essa listazinha branca e pronto. Mira pra ali assim, ó. E agora só vai, sabe? E você joga, bicha. E se tudo der certo, ó. Olha só. Que demais! Que beleza! Ai, que delícia! Que legal! Tá nascendo o cabelo. E é isso, pessoal? Nós vamos mostrar aqui. Como é que é aqui dentro. Ó, esse aqui, ó. Só pra tu saber. Passa bala, ó. Não matou, não. Ah, pás. Por isso que eu não gosto desse negócio de rip. Eu vou deixar aqui um Uno Card também, sim, meu filho. Que arma que você deve usar. Olha aí, ó. Só um spoiler, ó. Ah, Vovózona. Mas tava parado. Fica fácil, né? Pronto, meu filho. Vai receber. Mas nós não estamos aqui pra isso, não, né? Estamos aqui pra explorar esse possível futuro prédio da DLC, né? Aqui, ó. Tem uns cantos que não passam também, não, viu, meu filho? Quando você atira, solta essa fumacinhazinha ali, passa. Mas tem cantos que não passam, não, viu? Fica esperto, viu? Mas vamos aqui dar uma explorada nesse lugar, né? Infelizmente, não tem, sabe? Ainda tá em construção, né, meu filho? Tu queria o quê? Que tivesse aqui dentro o quê, né? Aqui, pra quem não sabe, também acontece o mata-mata. Mas a gente não tem acesso estando aqui de dentro, tá? Os outros preis também não tem acesso. A polícia não tem acesso. Então fica suave, tá? A não ser que o outro cara saiba como entrar, né? Aí ele te pega. Se ele for um inscrito da Vovózona. Você, inclusive, que não é inscrito aí, meu filho. Eu tenho muito conteúdo desse tipo aqui, tá? Eu sou um amante desse jogo. Eu jogo isso aqui há muito, muito tempo, né? Então eu posso te mostrar algumas coisinhas que eu sei. Porque às vezes a gente joga há muito tempo, se aborrece. Acha que não tem mais nada, né? Mas quando na verdade, esse jogo aqui ainda tem muito pra render. Olha só aqui que beleza, né? É um dos piores interiores, né? Mas a ideia principal aqui, principalmente desse vídeo, é mostrar como é que entra nesse bug, né? E aproveitar aí toda essa hype aí de... De uma nova DLC, já pensou? Vai ser delícia, né? Vovózona vai estar presente aqui, meu filho, nos vídeos. A gente tá mostrando aqui, enquanto ainda dá pra entrar, né, meu filho? O que que dá pra fazer aqui? Tem outros andares ali. Daqui a pouco eu mostro pra você. Tem uns peizinhos ali. Mas não fica matando ninguém daqui de fora, não. Tá bom? A não ser que você queira vingança, né? Aí por vingança, meu chapa, a gente faz de tudo, né? Vou mostrar aqui mais uma vez onde é que fica. Só pra recapitular isso, de repente você não conhece. Vou mostrar também outras possibilidades aqui de como entra nesse prédio. E aqui é bom, né? Dá pra olhar aqui a cidade em volta. Já imaginou um prédio aqui? Ficava legal mesmo, viu? Olha a DLC. Olha aí os cabos se matando ali, ó. Olha, será que agora nós pode ativar o momento justiceiro disso aí? Ah, o bicho não tem nada a ver, né? Mas tá vindo ali, vamos aproveitar, né, meu filho? Vou pegar essa marmita aqui. Oh, meu Deus. O menino faz isso não, tá bom, pessoal? Até porque pode ser denunciado, viu, meu filho? Vou botar uma desculpinha aqui qualquer, sabe? Se você não sabe, exploração de grit dá... Exploração de bug dá um banzinho, sabia? E aproveitando aí, ó. A Rockstar tá banindo com outras, viu? Outra possibilidade aqui, ó. Se você bater ali, você vai cair aqui, mas de repente não vai acontecer o que era pra acontecer, né? E aí, Vovózona também te mostra, né? Como é que você pode fazer aqui pra entrar. Você pega a arminha do ET, ó. E dá um tiro no pé. E aí, meu filho? Você é teletransportado. Deu certo, né? Já mostra aqui a maneira errada, a maneira certa e a maneira se der errado, né, meu filho? Agora vamos vir aqui também. Se eu quiser sair daqui, Vovózona, eu tenho que me matar. Não, meu filho. Aqui assim, ó. Tá rindo essa portinha, ó. Você pode ir aqui. É liberada, meu filho. Só pular. Agora é melhor, sabe? É bom que você tenha um paraquedas, então sai do parkour, ó. Você pode ir de andar por andar. Inclusive, eu não vou mostrar nesse vídeo, mas você pode explorar aqui os outros andares, ó. É tudo igual. Não tem cenário interno, sabe, meu filho? Aqui também, ó. Tem outros andares lá pra baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem mais um, e outro. Bandeira de espera aí. Deve apresentar. Mas vamos que interessa aqui, ó. Você tá achando que já conhece tudo? Já entrou nisso aqui? Isso aqui é no GTA, viu, meu filho? Inseção pública. Tem tudo isso aqui lá. Você talvez só não conhece, né? Esse daqui, ó. A Vovózona também vai te apresentar uns lugares que você conhece, mas não sabe como é que entra, né, meu filho? Isso aqui, ó. Tá fechadinha a porta ali, ó. Aqui o local que negociaram, eu acho que o Trevor, né? Bichinho sofreu de tortura, eles... Então, isso aqui dá pra explorar. Basta você se inscrever nesse canal aqui, né? Nós vamos também dar uns rolezinhos aí pelos locais públicos, mas que o pessoal não para pra desfrutar, né? Esse jogo é belo, pessoal. Olha só esse assim. É lindo demais. Tem cada interiorzinho assim, ó. Um local que tá aberto ao público, sabe? Não precisa de glitch nem nada. É só conhecer. Então, se você quiser conhecer, ficar por dentro, meu filho. Mais uma vez, se inscreva aí nesse canal. Se você tá gostando desse conteúdo aqui, dá uma curtidinha. Olha, ó. A gente aborda de uma maneira, assim, diferenciada e interessante e feliz de ser, beleza? É isso. Obrigado por assistir. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu mostro esses locais. Show?